55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, como isso? Tô junto, tô junto. Do Spirit vs. Herói, Herói vs. Spirit, a última já MD3 do dia aqui de RMR Europa B, dia 3. A Spirit de Chopper, Magic, Chiru, Zontix e ele, tô aqui. Eeeeeee! Eeeeeee! E a Herói, de Tese Sushi, Nikodos, KY, Sam e ele, Nerds! Eeeeeee! 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 Nenhum de Astralis! Mano, é Herói, velho, eu não sei, velho, é difícil, a Spirit tá na boca do povo, né? Anubis, Nuke e Anciente, será que eles baniram Vertigo? A Spirit tá na boca do povo, mas eu gosto dessa Herói, velho, esse Herói que aí eu acho que eles jogam com o livro de regra embaixo do braço, velho. Zonk, Magix, ainda tem 2x2. Ó, 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 eu vou te cutucar. Um a zero pro time da Herói que, velho. Olha a Spirit aí, a Herói que... Eu tô falando, velho, esse time da Herói que aí não é brincadeira, velho. Ah, Anubis, Nuke e Anciente, velho. Pô, eu tô, eu tô, já tivemos, né, uns joguinhos equilibrados aqui e ali, eu tô por esse jogo equilibrado, velho. Como é que ficou os piques, tem Spirit pico Anubis, é isso? Anubis, Nuke, pique da Herói que e Anciente é o último mapa, velho. Pô, o jogo da Imperial foi tão rápido também que ainda nem começou, né, o segundo jogo lá, porque não adianta, né, o jogo de W7M e bestia, fluxo e solid, vai ser ainda às 14 horas, aí jogos bons, velho. Ele tem Casa e Shark às 17 horas, velho. É, vamos ver se esse pique da Herói que foi acertado, né, porque tipo assim, meio que se criou um meta aqui nesse RMR europeu, que é tentar picar essa Vertigo contra a Spirit, tá ligado? Pois é, pois é. E a Herói que optou por não fazer isso, velho. Foi na segurança, picou a nukezinha deles, vamos ver se tá acertada essa decisão. Eu tiroro. Tá ligado. Ok, tá ligado? Ok. Ok. É pistola que hacíamos escaman bel. Tá ligado, Tchau, acionou o professor. Segundo. Programa selecaçu, referencial, vai ter agora. O segundo game de 3D testo, tá ligado com o segundo empilho e fecalia fez. E aí, tá ligado já? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mano, eu vejo, eu vejo, tipo assim, esses caras, eles não são a estrela máxima, mas eles jogam tão de legalzinho, de acordo, velho, eles jogam um jogo redondo, tá ligado? Eles vêm meio que Alemanha de 2014, garotinho, que você não sabe muito bem o atacante, mas você toma sete dos caras, velho. Pode crer. Tá ligado? Assim, olha essa tática sem fofoca. Então, sem fofoca, velho. Entrou a esquerda. Tem esse time de showmatch, que é um time de uma galera que você nunca imaginou que ia jogar junto e que você fala, caramba, velho, esse time aí, ele tá diferenciado, é uma bomba, né? Mas tem esse time também, que é o time... Mano, eu ainda não consegui definir uma palavra pra esse tipo de time aqui, velho. Mas tem uma palavra pra que define, tá ligado? Ó, aqui a gente tem a Academia Brasileira de Letras, eu acho que na Dinamarca tem a Academia Dinamarquesa de Counter, e esse herói que tá no grupo do Zap, tá ligado? Tipo, a Prizy aplicou, a Prizy aplicou, mas ainda não, tá ligado? Mas esse herói que ela mantém o padrãozinho dinamarquês de... De CS. Eu, 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 eu costumo ver, é tipo, eu sei o que que é, velho. O que que é? O nome dessa rapaziada, desse tipo de time, é Grupo da Feira de Ciência, velho. Porque, velho, tem essa feira de ciência que nós não tá acostumado muito no Brasil, mas tem, tá ligado? Aí você vai fazer, pô, normalmente você vai fazer o sistema solar, aí você vai aqueles isopor tudo cagado, aquelas maquetes tudo mal feita, que aí você vai pedir ajuda dos pais, os pais fazem um bagulho mais pop e porco ainda, tá ligado? Só que tem aquele grupo que você não consegue entrar naquele grupo, e você nem sabe se quer entrar naquele grupo. E que é aquele grupo que faz, porra, aquele vulcão de larvra nervosa, tá ligado? Uns negócio de gelo seco, e aí apresenta e o professor fica orgulhoso, lança foguete, tá ligado? No, 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 no pátio. Mano, olha a cara dos malucos, tá ligado, velho? É o grupo da Feira de Ciência, velho. Eles botam, eles brotam com, e eu vou falar, viu, Gal, eles brotam se pá com luta de robô ali. Luta de robô. Luta de robô, maquete com eletricidade, tá ligado? Casinha acendendo, prédio, elevador, guincho. E você ali, tá ligado, BT? Pregando, botando os isopores, tudo cagado, caindo. E eu, o meu projeto foi o seguinte, eu provei que o ar pesava, eram duas bexigas, uma com ar e outra sem ar. Você comeu as duas. Fala a boca, cara. Dá pra falar contigo, não. Tá vendo, velho? Nosso grupo, imagina nosso grupo. Imagina eu, você, o Lininha e o Nack no grupo de Ciência, o Stilega, tá ligado, velho? Imagina a paçoca que nem a dá. Mas conta aí, conta aí, perdão. Não, mas era isso mesmo. É? Aí fica uma balança, aí o balão com ar, ele fica mais pesado na balança que o balão na gangorra. Aí foi o experimento de Ciência, foi te encher de ar e nunca mais? Terminou a experiência? Não entendi. Donkey. Chegou, hein? Chegou, o homem chegou. Olha, 4x2, o homem chegou. O Donkey chegou, o Donkey chegou. O Donkey. Pô, esses 5 aí, velho. Mano, eu tenho certeza, velho. Os 5, eles entram numa sala e os caras falam assim, vamos ver uma demo. Mano, imagina, os caras veem a demo, velho, sem mexer num WhatsApp, sem abrir um TikTok. Saca? O celular se bobear, tá do lado de fora da sala. Eles prestando atenção, tá ligado? Agora, imagina, nós, o técnico entrega um papel, ou vários papéis cheios de tática, nós já falamos, velho. Se fosse pra ler, eu tinha virado cientista. Cadê os desenhos? Não sei ler. Se não tem desenho, eu não sei ler. Mano, não tem como. Esses caras aí, velho, tem que respeitar. Esse tipo de time aí é perigoso, velho. Os times que sabem ler. É sério, Liminha? Tonque. É o time alfabetizado. Alfabetizado, velho. Time alfabetizado, velho. Counter-terrorista. Shiro. Aí, velho. Chegou, a espírito chegou. 3 de CT já é bom, né? 3 and the Pistol, velho. Ah, vem mais por aí. Olha. Mano, imagina uns trabalhos da feira de ciências do chat, né, velho? Imagina, velho. Quanta atrocidade não deve ter rolado, velho. Caraca, velho. Mano, imagina, velho. Se tiver alguém com idade aí de feira de ciência ainda, velho, marca lá no Twitter para eu ver o teu projeto. Tira a foto e marca lá. Mó curiosidade, velho. Será que ainda, Gal, 20 anos depois ainda tem o ADF do sistema solar no isopor? Eu acho que tem, velho. Mato, né? Mato, né? Eu juro mesmo, velho. Eu falei um exemplo que foi o exemplo mais fiel não dava, BT. Você fazia, ficava uma merda. Aí os pais da galera do grupo via, ficava com dó, tentava ajeitar e ficava pior, tá ligado, velho? E aí, velho, eu lembro claramente dos pais ainda virarem e falarem, vocês não falam que nós ajudou, hein? Vocês não falam que nós ajudou, tá ligado? Ainda ameaçava, velho. Porque você ficava com vontade de falar, pô, eu vou contar para a professora que quem fez essa merda não fui eu. E os pais ameaçavam, velho. Se você me dedurar, tá ligado? Você tá fudido. Então tinha isso, velho. Chopper. Agora é round aí com duas arminhas, já três, né? Pegaram a do Chopper ali também. Chopper não tá... O Chopper, ele aparece, ele é muito Kerrigan russo, velho. Porque às vezes ele aparece quando ninguém do time dele aparece, velho. Só que aí, que isso, pistolados, hein? Pô, era round só pistola, olha as armas guarderóide, velho. Olha, pegaram tudo, velho. Era só pistola, velho. Você tá quietinho que você deve ter feito um trabalho da hora, né, Liminha? Não! Eu era ruim desses trabalhos, mas você é tudo cagado. Ué, você não lembra de nenhum? Ah, tinha uns... Tipo, fazer o... O sistema solar com massinha. Esse, é. Esse é clássico, né? E saia tudo cagado, pô. Tem algum problema em habilidades manuais aí, que... Pô, saia tudo cagado esses trabalhos, que precisava usar as mãos, pô. Aula de artes, pô, era... Era duro. Esse do vulcão também é um clássico, né? O do vulcão. É, o do vulcão é clássico. Cara. Mas sempre tinha alguém que tirava onda, né? Que ia pro tipo, o regional. Esse projeto teu, a gente vai escrever no regional. Sei lá, tem uns negócios assim. É esse cinco da Heroic, tá ligado? Porque tem o nerd de gangue. Você vê o Magix, você sabe que ele tá ali e te xinga. Ele é um nerd de gangue, o Don, que ele fala palavrão. Eles são nerd de gangue. E tem esse nerd, nerd mesmo, que é essa galera da Heroic, velho. Que boa. Mano. Sério mesmo. Olha o Magix e olha o Nicodos. Você acha que o Magix já não alastrou o Nicodos, tá ligado, velho? Olha o Don, que olha o Tesis. Vai olhando, vai fazendo o Head to Head, tá ligado? 4x3. Entradinha mais uma aqui pro bombear. Olha. É. A Heroic pode não fazer um Terry muito bom, mas ele vai meter pressão nessa Spirit no placar, né? Olha. Olha. Um abraço. Opa, manda? Não, mesmo que a Spirit faça 6x6, é o herói que vai meter pressão, né, velho? Porra. Não, esse herói que ela é. E aqui, né, o Pique Anubis, aparentemente é Pique Spirit, velho. Aí, ó. Tá falando, olha o Pantro 200. Suave, Gal. Meu filho é seu fã e eu não deixava ele streamar. Mas ele me convenceu e criei uma Twitch pra ele agora. Ele já te seguiu lá. Olha aí, ó. Que good, velho. God. God, né, velho? Não, mas cadê a Twitch? Qual é a Twitch? É, não mandou, não mandou. Entendi. Fez só o que sabe o pai, fez só o que sabe. Mas é, ele ainda é leigo, é leigo. Perdão por ter uma leiguice dele, velho. A minha feira de ciência, eu fiz uns cartazes sobre os benefícios da banana. Levei um liquidificador, um cacho de banana, três litros de leite, fazia a apresentação e fazia uma batida de banana e a galera ficava na good. Olha aí, velho. Fez um trabalho bosta e ficou comprando ali os votos com batida de banana, garotinho. Tá aí, né? Tá aí, velho. Não sei se ficou ruim, não sei se é... Um dia, a minha feira de ciência foi da oitava, acho que foi a última. Eu fiz sobre cães, sobre várias raças e aí minha cachorrinha tinha dado um cruzamento lá, vira-lata com chau-chau. Aí o filhotinho era mó bonitinho, eu sofiei um filhote, moleque. Ué? Bombou minha... Bombou bastante. Não é assim, velho. Os caras compravam os caras na feira de ciência ali, minha. É vitamina de banana, é sorteio de filhote. Tem esses trabalhos na feira de ciência que é o trabalho do povo, que tipo, não tem nada a ver, mas pô, o ambiente tá legal, tá dando comida, tá tocando uma música, né? Esse seria o nosso. Se a gente tem um brinde, tinha movimentado a ICB, caramba, o que tá acontecendo lá? Deve ser um trabalho top. A ICB tá dando comida, por isso que tá movimentado. Tem essa comprada. Cara, não era fique, velho. Nessa época aí, mas tinha 12... 12 cães lá na minha casa, velho. Caramba, velho. Meu padrasto, o bicho era criador, velho. E a gente ia pras competições, levar cachorro. Sorteou um filhote premiado? Não, aí foi o filhote do cruzamento, do vira-lata que tinha com o Chau Chau. Sorteou o filhote bagre, ele vinha lá. E era pintinho, velho. Caramba, que caramba, velho. Ficou na Gude. Tiro. Precisa achar aqui o time da Spirit. Olha. Zontix, vai segurando. Zondonk, donk, donk, donk. Três kills por ele, 12 barra 5, velho. O time perdendo aí de 6x4, ele está 12 barra 5. Já matou mais que o dobro de qualquer outro do time dele, velho. Excelente um, velho. Olha. Já confirmaram o derby, o clássico brasileiro, Imperial e Fúria? Será que já saiu, velho? Cara, deixa eu ver aqui. A qualquer momento, né? A qualquer momento. Já confirmaram? É, a gente tem a informação... Extra oficial. Exatamente. A gente tem a informação... Você vê primeiro aqui. Tonk. Caramba, velho. Ele já matou o primeiro. Já sabia onde estava o KY-San. Caramba, velho. Que loucura, donk. Já valeu o ingresso, né? 14 barra 5. É isso. Aí você fala, pô, esse time da Heroic, qual o erro deles até agora? Não tem o donk, se pá, velho. Quando eles jogarem contra times que não tem o donk, eles vão dar trabalho. Já estão dando trabalho para o time que tem o donk? Não. 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 Só foram lá. Ainda passaram o Nicodos, 6x5. É, você vê, no pique da Spirit aí mesmo, começando CT. Essa noobes eu não sei. Na MD1 eu fico meio puto. Você comete um vacilo ali, você vai ter que correr atrás grandão, né? Agora na MD3 eu acho good essa noobzinha, velho. Eu acho que é um mapa legal na MD3, velho. Eu acho que é um mapa legal na MD3, velho. Aí, ó, tem 6x6. Mas era um round perigoso, 6x6, 15 kills no donk, velho. Olha, 6x6, tudo igual. No outro, no outro jogo aí, no giro, muita coisa acontecendo, né? Killed Eagles, zero. Prezi ganhou o primeiro mapa. F, Killed Eagles. F, F, Killed Eagles. Jogo de 1x2. Quem perder tá fora. Quem ganhar consegue, pelo menos, garantir a vaga no play-in, né? Então, Gilled Eagles e Prezi. Let's change. Do Prezi tentando, né, ficar vivo ali no primeiro Major de CS2. Temos também Fluxo e Solid começando daqui a pouquinho. W7M Bestia. E é isso. Calores e Sharks também. Que hora que hoje vai ter a Celesta do BT, do chat? 18. 18 horas aí, Celesta do BT. Daqui a pouco, lá, Vion. Olha. Liminha vem também. Se pá, vai ter contra. Ou então nós perdemos, né, Liminha? Nem se enfrenta, velho. Nem se enfrenta, velho. Existe esse mundo também, daí a gente tenta. Não, existe o mundo da chave e cair, tipo, Celesta precisa ganhar e a Fundação precisa ganhar um jogo e aí se enfrenta. E a gente perde os dois e ninguém se enfrenta. É. Ou, se a gente perder, bora fazer um... Um confronto ali, BT. Bora. Um amistoso, né? É, um amistoso. É, já entrou aí, Sushi. Já, já entrou, já entrou e deu... Não faz ideia... Cara, herói que não faz ideia de onde o Zuntik está. Olha lá. Deu linha no pipa, velho. Nossa, e o Sushi ainda atirou um pouquinho antes, velho. Nossa, deu tudo errado pra herói que 4x3 magiques já está com a bomba plantada. É difícil dar esse retake. O time da Spirit vem pra fazer aí, né, o primeiro ponto no segundo tempo. E agora de TR, a chance deles, né, conseguirem pelo menos fechar ali os sete pontos é muito grande. A herói que foi tentar arriscar B ali, né? Toma, vem pra cima. Vem, Donk. Vai ficar garoto. Toma. Nossa. Ué, é só... É só moringa, cara. Olha, é, cheira. Isso, sete a seis. Cara, é só... Pô, só uma bala, garotinho. Nível muito alto, né? Achei que o Donk ia atropelar ali, tomou só uma, depois veio essa sequência. Nossa. Sequência de toma, toma. É, baludo. Sentiram alguma mudança no FPS? Falaram que tinha piorado. Aí o pessoal falou que com as atualizações deu uma melhorada. Eu não joguei, né, tanto, velho. Joguei uma vez, desde que eu voltei. Reparei nada. Só reparei que eu tô horroroso. Ó, o Kicksan, ele manda. Ué. Olá. Que isso? Olá. Ah, ele tá vendo sua live, Liminha. Ele tá vendo sua live, Liminha. Aí, ó. Que beleza. Tá vendo, agora é pode. Agora é da hora. É, né? Quando eu fiz isso há três anos atrás... É. A tendência do Counter Strike 2, você vê primeiro na tela do Liminha. É, quer ver o meta? Quer ver o que vai acontecer? Caramba, Liminha. Desculpa, viu, Liminha? Desculpa, velho. No Major, Contra Spirit, Armadão, ó. Jogo de classificação. Matou ela. E na Noob, você fez isso, só que eu não vou open, pô. Do Major também. Então. Ó aí. Vai trazer o round. Vai trazer. Já trouxe, né? Só o Magix. 4x1. Caramba. Tem a C4, né? Pode ganhar ainda, 4x1. Vai saber, né? É, agora... 7x7, tudo igual. Esse time de herói que é enjoado, velho. E aí, eu tenho certeza. Se você perguntar pra ele, Liminha, ele vai ter toda uma explicação científica. Tá ligado? Ele é o cara... Não, eu li o patch note da semana tal. Então. Olha... O Meta Torreta, meu. Muito criticado. Muito falado. Olha... E ele vai ali no meio. Que loucura, velho. Cinco contra cinco agora, né? O time da Spirit tá tendo que forçar. Virei fã do kick do KY, viu? Tá. Ele é God. Toma, marreco. Não dá, velho. É difícil. Aí, pô. Aí o donk já chega a como, velho? Vai guardar. Ou não? Tá só dando a volta. Tá só três dando a volta ali pelo outro lado da base CT. Tá caindo uns trovão. Tá relampejando. Nerds. Tiro já... Toma, marreco. Nossa. Tá, chegou ali. Nicodoso. Ainda chegou todo o troncho fora de ritmo. Oito a sete. O time da Spirit já devolveu aí o round passado. O donk não é brincadeira, não, velho. O donk não é brincadeira, velho. É duro, velho. Você acha um round ali gigante. Você acha um round bom e, velho... Quando vai ver no próximo já vem aí esse... Esse arrasto, velho. Eita! É, tá escutando aí o trovão? O ronco do pipoco, hã? O ronco do pipoco não é brincadeira, velho. O ronco do pipoco. Sete herói que... Oito Spirit, décimo sexto round. O jogo vai seguindo, né? O quê? Fala aí. Som. Aí, voltou. Deu uma... Gasgada aí no teu som. Aí, voltou. Cara, não dá pra falar. Ele pensou, ele treinou nisso. Porque agora no CS2 você tem que botar no loadout. Não é que nem no gol que você abria B... Você arrisca, né? É pensado. Ele tava no loadout, pô. É duro, mas olha o momento atual, né? Décimo sexto round. O time da Spirit ganhando por um ponto. Aí, você vai ver, velho. Pô. Olha o que o Donk tá fazendo, né? O Shiro e o Zontiq estão jogando muito bem também, né? Mas é muito forte, velho. Dá uma... Essa diferença... Não é só o número de kills, né? É a qualidade das kills, velho. Bombi. Ah! É da Spirit? C4 plantada? Eu queria ver um drama... Do terceiro mapa, velho. Ah, pode rolar, velho. É, defender a M4 do Nertz, né? M4zinho, herói ali. Eu acho isso da hora, tá ligado? O cara com a coach Hero faz esse... Igual você falou, esse projeto de ciências, velho. É. Geral protegendo e fazendo... Deixando essa coach... Tipo assim, com a certeza de que ela vai pro armado, tá ligado? Ou ela vai somar, ou ela vai pro próximo armado. Cada vez mais você vai conseguir enxergar o time projeto de ciência. Não, já tô entendendo. Já... Você vai ver vários, velho. A própria VP, né? O Jamie, ele é, pô... Um cientista nesse quesito, velho. Que isso, Sushi? Que pique foi esse, né? Caramba! Fez uma smoke, subiu, avançou, subiu, pegou o cara em cima. Já uma travadinha. 1 em 17, 16, 15... 15, 14, 13, 13. Tamo junto. Ó, é essa AK do Donk aí, eu não sei não, velho. Mais uma travadinha. Mas tamo aí seguindo. 59, 58. Terceiro dia de RMR Europa. É o último dia com jogos simultâneos, né? Depois, amanhã, são três melhores de três. Pelas três últimas vagas, Donk. Consegue Nicodosso, Nicodosso. Vai segurando. Esse round aqui é pra botar o time da Heroic de volta na pista. Vai guardar aí esses dez segundinhos. É, foi pra cima. Eu não sei não, viu, Heroic? Porque vocês estão sem dinheiro, velho. Perder essa arma aí é legal, sabe? Dá esse risco aí. Mas depois que você já tem o seu garantido, velho. Vamos lá. Tchau. Aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E isso, 3 kills pra ele, fala da AK da vovó, o Bombe A. É da Spirit C4 plantada, o Nerds e o Nikodos vão ter que guardar aí, o Sushi tem grana pra um próximo round, o Nerds pode dropar. Se guardar direitinho, ainda tem conversa no próximo round aqui, porque a Spirit já tá chegando no 10. O cara no chat, o cara no chat falou que o nome dela é AK, um sticker pra cada demo. Não dá não, cara. Mas tem 4 adesivos da Fúria nessa cara, eu não entendi, velho. Ah, acho que é na outra, cara. Ué, não tem... Ah, mas é 4 adesivos, mas já é, já é 4 demo, velho. O cara acha padrão, Gal. Isso aí vai durar, viu? Isso aí vai durar, velho. Mas o dia que acabar também, vai ter um pio. O diretor Lele, deixa uma... Vamos um roundzinho aí, ó. Você escolhe aí, se o Gal autorizar. Vamos um round na POV do Donk. Pra entender a mente dele. A mente do palhaço. Hum, palhaço. Aí, ó. Saiu da base. Girando faca, girando faca, girando faca. Ó, smoke rápido. Esse smoke eu posso fazer, esse smoke eu já decorei. É, beleza. Vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. Esse avanço, eu sempre tento cobrir pro Lime aí. O cara avança e mata o Lime aí, o Dizontix. Tá, aí eu não ajudo, velho. É muito duro esse pixel aí. Padrãozinho. Nada demais. Nada demais. Até agora... Até agora eu. Eu não sei fazer ponto. Qualquer um faz. Tudo replicável. Até agora tudo replicável. Aí, ó. Tipo agora, nada demais. Aí. Movimentação padrão. Fazendo muito barulho até. Aí. Jogar nesse time é fácil, velho. Olha lá. É. É. Jogar... Essa aí é a POV, velho. Jogar na Spirit hoje em dia, velho. Olha lá. Aí, agora ele vai lá pegar o Askiu. Aí. Lá no True Bomb. Aí, eu fazia. Essa daí eu fazia. Quero nem me ver. Você para que o Desvendor, velho. Não deu nenhum de dano, cara. Aí. Jogar nesse Spirit aí é isso aí mesmo, velho. É isso que eu tento fazer e eu não consigo no meu time. É isso que eu peço no meu time, pô. Pô, na sacanagem. Na POV do Donkey não tem nada. Ele atira dois peixes na Smoke e acaba o round, velho. Jogou muito, velho. Vamos ver se ele vai tirar a arminha agora, ó. Mas olha o detalhe. Ele já pegou todas as granadas e jogou para trás, BT. Para o cara usar para ele, ó. É. É mesmo. E ele vai levar um ainda. Ele vai buscar. Ele vai achar. Quer ver, ó? Ele vai achar. Ele vai achar. Ele vai achar. Ele vai achar. Noooosssss. Ah, Dom. Noooosssss. 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 Eu acho que eu tô atrás, né? Olha. 14, 13, 12, 10, 11, eu tô atrás dele. 8, 12, 7, 6, 5, 4, 3. Tô junto, tô junto. Mais um ou vai normal? Vamos ver mais um. Vamos ver mais um. Vamos ver mais um. Até ele matar. Vamos ver mais um. Até ele matar. É, ele tá com 20 kills, velho. Vai ter que matar. Ó, pegou o PIX aí, Lima. Ué. Ué. Anti-flash, ó. É, anti-flash mesmo. Você já tá no... É. Over. É, velho. Mas a alza um tixinho entrando na frente. É, com alguém entrando na frente é fácil. É, é. Olha lá. Olha lá. Beleza, tirou nada de dano. Até agora eu saí de um caço. Ei. Ai, ó. Quero ver se pegar e fazer isso aí. Ó. Mas o cara tava de uso. Ó, aqui é ruim planta. Rui planta. Rui planta. Caramba, velho. Humilde, hein? Humilde. Humilde. Mano, ele abre castigando, né? É. Ele abre castigando, velho. Ué. Caramba. Preferiu o M4, velho. Ah, ele já tá lá, Donk. Três kills, velho. Três kills. Ele já tá pra festa, velho. Ele tá aquecendo pro próximo mapa já, velho. É. A M4. 12 a 8. É GG ou é OT. Partida pausada. Heroic, velho. Ainda tem onde dá, né? Tentou, tentou. É. Ainda tem onde deu, velho. No outro jogo, Guild Eagle 6, Prizzi 5. Segundo mapa lá. Equilibrado. Fluxo 7, Solid 2. Aí. Apocão tá trazendo, viu? O Apocão tá trazendo esse jogo do Fluxo. Vestia 6, W7M3. Res, Reginald, Shurs 1, Latam. Cara, eu vou tá, hoje, eu vou tá na primeira página dos stats individual desse T-Bow. Pode procurar. Na primeira página. Esse é meu meta hoje. Vou tá na primeira página. Qual que é teu time? Eu, Ciro, Dead. Aquela DF dos aposentados. Eu, Ciro, Dead, Gabu. E Alex. Essa é a galera da live. Alex, capetinha? Né, BT? Com essa line aí, você vai precisar ser o Donk desse time aí. É, velho. Mas é isso, cara. Então, toma. 3, 2, 1. Donk já foi. Esse aqui, mano. Eita, tá 5x3. Map, point pros caras da Spirit, aí quis avançar. O Nerds, né? Não tá tendo um bom mapa aqui. Tá difícil pro time do herói aqui no geral, né? Tem hora até pra ser herói, velho. Não, e o Nerds era o cara que matou na água, o Donk. É avançado, não contente. Foi lá avançar fundo depois. Acabou. É duro. Tem que saber a hora. Acabou. Tem que saber pra ser herói. Tem hora, velho. Cara, bicho, tira humilde ainda. Olha o pixel dele, velho. Ele não vai lá, velho. Não vai. Ele fica, ó. Toma, então toma. Toma. Pra ficar humilde. E aí, Tch? Vai ter que trazer. É, não tem como. Quando os antiques atirarem, o magiques vai abrir, ó. É, 13x8. Sem muita conversa, rapaziada. Pico e ganho. Aí, vamos lá.